Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Protaiane e vamos para mais uma aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar a percussão corporal. É uma arte que utiliza apenas o corpo, vale tanto para a música como para a dança. É uma arte que une o ritmo com a movimentação corporal. Nessa atividade nós vamos usar a coxa, o peitoral, o ombro e a palma, certo? Então bora lá para a aula. É uma arte que utiliza apenas o corpo. 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 Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!